Hora de bate-papo esportivo, boa noite Felipe Diniz, muita definição em campeonatos estaduais, podemos começar pelo nosso aqui? Vamos sim, Rê, boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, como tem muito gol, vamos fazer o seguinte, vamos rodar os gols aí do Campeonato Paulista, que teve jogo hoje, jogo que definiu classificação. Começando pelo Corinthians, lá em Itu, jogou contra o Ituano, olha o Danilo Avelar fazendo gol de novo, e deu o gol da vitória pro Corinthians, Corinthians 1, Ituano 0, o Corinthians já tava classificado, Ituano também. Palmeiras e Ponte Preta na Arena do Palmeiras, cruzamento do Felipe Pires, gol do Rafael Veiga, que precisou de duas chances ali pra marcar, a bola bate na trave, e caprichosamente volta pro Rafael Veiga, meter a bola pro fundo da rede, Palmeiras classificado 1, Ponte Preta 0. Zebra e Ribeirão Preto, goleada do Botafogo pra cima do Santos, Rafael Costa fez 1 a 0 o Botafogo. Depois do escanteio, toque de cabeça, o Eric, cabeceia pro gol, mas ainda tem o desvio do Plínio, 2 a 0 o Botafogo. Contra-ataque, Marlon Freitas pra Rafael Costa, de novo ele, o segundo dele, o terceiro do Botafogo. E olha quem fez o quarto, Rafael Costa de novo com categoria Botafogo de Ribeirão 4, escapou do rebaixamento, hein? O Santos classificado 0. São Paulo e São Caetano no ABC, Antony, o garoto Antony, bateu de curva, a bola ainda desviou pra fazer São Paulo 1 a 0 no São Caetano. E o Pablo acabou empatando num belíssimo gol de fora da área, o São Caetano caiu pra Série B. E o São Paulo está classificado, então vamos mudar aqui as quartas de final do Paulista, elas ficaram assim, ó. Tem Santos e RB Brasil, Novo Horizontino e Palmeiras, Ferroviária e Corinthians, São Paulo e Ituano, os times da esquerda aqui começam jogando em casa, Renata. Definições em Minas também e lá sem surpresa, né, Felipe? Exatamente, Atlético e Cruzeiro classificados, os dois venceram na rodada, a gente começa pelo Cruzeiro, que fez 3 a 0 na Caldense, no Mineirão. Cruzamento da direita, David tenta duas vezes pra meter a bola no fundo da rede, 1 a 0. Aí o David faz pela jogada pela esquerda, entortou o zagueiro, rolou pra trás e o Marquinhos Gabriel foi muito feliz no chute. No ângulo, belo gol, 2 a 0. De novo o David, agora tocando pro Robinho, Robinho pra Fred, 3 a 0. O Cruzeiro, o Atlético também venceu, o Tupinambás, gol de pênalti do Alejandro. Garoto, o Alejandro tá fazendo gol à beça, 1 a 0, Atlético. O segundo gol é do Natan, olha, vai pegar um belo chute de fora da área, acertou o ângulo, Natan, 2 a 0. O Tupinambás diminuiu no final, Leandro Salino. Final, Tupinambás, 1, Atlético, 2, Atlético classificado. O Atlético pega o Tupinambás, o Cruzeiro enfrenta o Patrocinense. Agora, outros gols pelo Brasil, começando com o Campeonato Paranaense. O Coritiba foi a Cascavel e se deu mal. Depois do chutão, Taylan riscou. E depois do desvio, Alan Costa fez contra o único gol do jogo. 1 a 0, Cascavel. Vinda a invencibilidade do Coritiba. O Atlético Paranaense atropelou o operário com três golaços. O primeiro do Lucas Halter, de primeira, chutaço. De falta, Marquinhos fez mais um. Para fechar a jogada do Vitinho pela esquerda, para Marquinhos fazer o segundo dele, o terceiro do Atlético, 3 a 0. O Havaí recebeu o Marcílio Dias na ressacada e abriu o placar com o Daniel Amorim. Mas o Marcílio Dias empatou. O goleiro Lucas Frigeli espalmou mal o cruzamento e Jean Dias aproveitou. Daniel Amorim acertou um belo chute para colocar o Havaí de novo na frente. E Brizuela fechou o placar. Havaí 3, Marcílio Dias 1. Pelo campeonato goiano, o Goiás fez 1 a 0 no Iporá com o Júnior Brandão. No contra-ataque, Marcinho tocou para Leandro Garcia fazer mais um. O Iporá ainda descontou com o Rodrigo Milanês, de cabeça. 2 a 1, placar final. O Goiás vai pegar a Aparecidense nas quartas de final. Campeonato Cearense. No Castelão, depois da bobeada da zaga do Floresta, Ederson fez Fortaleza 1 a 0. Marcinho fez toda a jogada e marcou o segundo. Na cobrança de pênalti, Ederson diminuiu. Final, Fortaleza 2, Floresta 1. O Fortaleza pega o Guarani de Sobral nas semifinais. Chuva de gols no presidente Vargas. Ceará e Ferroviário, com direito a goleada do time alvinegro. 6 a 2. Destaque para Ricardo Bueno, que marcou 2. Sofreu o pênalti que Tiago Alves bateu e fez. E ainda deu passe para o William fazer de voleio. Final, Ceará 6, Ferroviário 2. O Ceará encara o Floresta nas semifinais. Pelo Carioca, o Vasco fez 2 a 0 no Resende. Boa jogada de Marrone na esquerda e cruzamento na medida para Tiago Reis fazer 1 a 0. E depois do rebote do goleiro, Bruno César apareceu na pequena área para marcar e fechar o placar. Mais uma vitória do Vasco. Olha, para encerrar esse show de gols, agora campeonato gaúcho. Grêmio e Inter venceram e se classificaram, começando pelo Internacional. Jogo no Beira Rio. Cobrança de escanteio do Rafael Sobbs. Gol do Paredes. Inter 1, Novo Hamburgo 0. Aí o Zeca recebeu a bola na área. O Sobbs vai tentar de cabeça. Olha, e no rebote do goleiro, o Wellington Silva fez 2 a 0. O Grêmio foi até Pelotas e venceu por 2 a 0. Olha o Tassiano, fez tudo sozinho. Roubou a bola, driblou o zagueiro e tocou no canto na saída do goleiro. Grêmio 1 a 0. Contra-ataque Jean-Pierre para Tony Anderson, que bateu forte, a bola tocou na trave. Final, Grêmio 2, Pelota 0. Grêmio e Inter então classificados. O Inter pega o Novo Hamburgo na próxima fase. O Grêmio enfrenta o Juventude. Rê? Super obrigada, Felipe. Obrigado você. Boa noite.